Pois é, agora galera O Vini Gran e a Liziane Dão uma ideia pro Breno E fala pra ele indicar A Dona Geni Porque Dona Geni e o Caio São duas torcidas, vai dividir voto E a Ani tem a sua própria torcida Porém, a Ani Pode tirar ou Dona Geni Ou o Caio do jogo Ou seja, numa votação Numa possível votação A Ani tem uma torcida que é única E as torcidas vão dividir voto Tipo, de dividir voto ali Entre o Caio e a Dona Geni E ele ainda cita Se você colocar Edilene também Vai ficar a mesma coisa Mas melhor ainda é você colocar Dona Geni Assim fala o Vini Gran Pro Breno Eu também já tinha pensado que ele poderia ter feito isso Que ele poderia fazer isso Se ele volta hoje na prova da virada Então, essa é a colocação Do Vini Gran E da Liziane pro seu grupo Eles já tem um grupo formado Gente, já tá certo Eles tem o seu grupo formado já E o Breno entrou nesse grupo E aí o Breno ainda fala Não, mas se eu colocar o Guipa Por tudo que ele fez a treta O Vini Gran Aí você vai estar sendo sorrateiro Você vai ser que nem o Caio Ir por a emoção E aqui não Você tem que ir por a razão E estratégia Então a melhor opção É colocar a Dona Geni Se caso você voltar Não bate e volta E você coloca a Dona Geni E ela vai Dividir votos com o Caio E aí a Ani vai voltar Lógico, mas Ou Dona Geni ou o Caio vai sair E a gente vai enfraquecer O grupo de lá Esse é o pensamento Do Vini Gran Então já tá quase que fechado Aí 99% Que o Breno Se caso ele volta Da prova da virada Ele coloca a Dona Geni Ideias aí Do Vini Gran Olha só que loucura Eles estão jogando Olha só que loucura E aí Olha só que loucura Olha só que loucura